Jesus, ervendo-se da ceia, jarro e bacia tomou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso, Mestre, Senhor, posso os pés hoje laver. Lavai os pés dos discípulos, fez a lição que nos deu. Lavai os pés dos discípulos, eis a lição que vos deu. Eis como irão reconhecer-vos, como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partido valer. Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Conseguiu aprender esse canto? Se ficou alguma dúvida, você vai tirar ela agora. Sabe por quê? Eu vou fazer aqui agora só tocado para que você cante comigo. Ou melhor, comigo não. Eu vou tocar, não vou cantar, e você vai cantar. Vou te acompanhar agora, hein? Nesse nosso ensaio. Vamos lá? Primeira estrofe. Jesus erguendo-se da ceia E desol that nossa luca. Deus erguen, desolando-se da ação. Jesus erguendo-se da ceia De e ser que você cante comigo. De e ser que você cante comigo. É isso! Deus erguendo-se da ceia E eu sei que você cante comigo. Amém. 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 Aê, muito bem. Só faltou cantar um pouquinho mais alto Que eu não estava escutando lá de cá, hein Mas ficou muito bom Se ficou alguma dúvida, você volta Vai ouvindo e cantando juntos E nosso ensaio é pra isso Pra que você tenha segurança pra cantar na hora da celebração Precisando de mim, você já sabe, hein Tô sempre por aqui É só você se inscrever aqui no canal e acompanhar os vídeos Vou te esperar no próximo Tchau, tchau